Olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e hoje, a gente tá aqui no Call of Duty, a gente vai jogar com pessoas aleatórias e vai tentar ganhar. O que que são pessoas aleatórias? Sabe quando você tá jogando e o servidor te manda pessoas pra completar o time que você não conhece? Que tem aquele microfone super bom pra comunicação? Parece que é de propósito, parece que o servidor joga só que não tem mico pra mim, é microfone estourado, é boludo. O que que eu vou fazer com o boludo do meu time, cara? Então vamos pesquisar aqui, olha o meu personagem sem roupa, cara. Ah, agora o teu cachorro, galera, o teu cachorro. Adivinha o nome do cachorro? Isso mesmo, Vera. É macho, mas eu chamo ele de Vera. Olha só, o jogo tá me jogando pro servidor gringo, só porque eu reclamei dos boludos. Até meu jogo até travou, ó, meu PC não presta. Ó, vamos ver quem tá aqui. Eu, o Daniel, melhor não falar, Tifu e Terceiro Man. Olha, eles querem cair ali, ó. Vamos seguir eles. Deixa eu ver se eles estão comigo. Alô! Vamos usar aquela caidinha aqui, vamos lutear rápido. Onde o meu time vai cair? O meu time tá caindo agora. Acho que eu vou pegar essa Odin aqui. Isso que é squad, olha, todo mundo em cima do... Ai, ai! Quem tá atirando em mim? Ali, ó. Não vai pegar. Não tô vendo o tiro. Não pega, não pega, não pega. Sem mira, não pega. O cara atirou em mim e sai correndo. Ah, mas eu vou lá matar ele. Vou lá mesmo. Meu jogo, depois da atualização, ficou... Que isso, servidor, não larga, não? Fazer um jump aqui. Peguei aqui, ó. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não, boludo. O boludo morreu. Que isso, o cara tá atirando... Morto! Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. O que eu tava falando? Tá rolando meu PC, né? Depois da atualização, meu PC tá meio bugado. Não sei se é o jogo que pesou pra caramba. Meu FPS tá bem baixo, mano. Vamos lá salvar o amigo. Tem um aqui atrás, é mais perto. Pelo menos... A minha squad, ela tá andando junta. Tá, mas não. Foi só eu falar. Até essa caixa cair... Pensei que ia ser mais difícil, mano. Eu acho que é porque eu tô gravando. Aí eu falei que era difícil pra vocês. Aí, o que que o jogo fez? Me mandou pra três pro player. Porque, olha... Pro player isso aqui, né? Olha a posição do cara. Olha isso aqui. Pro player. Vem cá, deixa eu dar uma mamada. Eita! Opa! Caixa de armamento. Vamos pegar lá? Vamos ver quantas caixas tem, que eu não vou descer sozinho, né, mano? Certeza que vai... Olha lá, ó. Oh, mas esse cara deu azar, deu azar. Deu azar, deu azar. Não pega arma assim. Não cai direto. Caralho, não morro não. Mata ele aí, obrigado. Agora, cadê a squad dele? Vou esperar os caras do meu time primeiro. Ai, não, 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 não. Deixa eu pegar minha MP7 aqui. Depois a gente pega a nossa sniper. Vamos subir. Cabo em uso. Vou morrer. Não, desce. Não tem como descer. Ah, não, mano. Será que tem cara aqui? Agora eu não sei se tem cara aqui, mano. O cabo tava em uso. Mano, eu tô andando contra. O personagem anda a escada que nem um mongoloide. Se eu tivesse com arma mais forte, o matar tava vindo mais fácil. Que controle de spray, hein, rapaziada? Olha o cara aqui. Esse é um cara? É uma árvore. Também trolei, também, né? Ele tá aqui atrás, aqui, é o outro. O outro tá safezinho ali. Ele vai tentar subir, certeza. Ele vai tentar subir por ali, pra aquela escada. E tem um cara aqui embaixo de mim. Ou é do meu time, não sei. Aí. Pensei que ele não ia cair mais, não, velho. Só tem aquela escada pelo subir. Ai, 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 ai. Só tem aquela escada pelo subir. Onde, onde, onde? Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem como eu me ressuscitar aqui, eu acho. Mano, fica aí embaixo aqui de mim. Fica aí embaixo de mim. Aí eu vou pular, vocês me ressuscitam. Pode ser? Galera, aqui em cima aqui, ó. Vocês fiquem embaixo, aí vocês me pegam no ar. Galera. Me pegam no ar, sua mula. Pais e amor. Rapaziada, eu sou o rei da 12. Será que os caras vão me comprar, mano? Deixa eu... Me compra lá, galera. Mano, será que os caras vão me reviver? Dinheiro, eles têm. Boa, moleque. Me revive. Vai. Mentira. Mentira. Eu vou voltar. Trolli! Não! Ele quer que... Ah, vai se... Sacanagem, cara. Eu falei pra vocês que é difícil ganhar, porque... Olha lá, mano. Nossa, eu vou telar esse cara até o final, mano. Olha esse cara jogando. Não tem... Mano, não tem como quicar esse cara da sala, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que é... É possível errar tanto tiro assim? Acertou um. Esses caras estão parados. O que que é isso? Ele quer matar água, gente. Me ajuda. Me tira dessa partida, mano. Ai. Graças a Deus. Meu time perdeu, mano. Pelo amor de Deus. Não dá pra jogar. Ainda fica minona, hein. Não sei como. Vamos à última partida, que eu não aguento mais. Ninguém tem microfone, cara. Eu vou entrar. Eu vou cair aqui. Vou cair aqui. Eu vou ter pelo lado. Tem um pouquinho de gente ali, ó. Um pouquinho só. Tá me caçando já, mano. Eu acho que é uma arma. Tá lá em cima a caixa. Ah, preciso achar mais um colete. Esse colete tá ali. Eu acho que tem um cara... Ah, tem sim. Ah, volta aqui. Ai, ai, ai. Opa. Tô sem ter sete bala. Ai, que susto. Tem um cara lá de cima, né? Morreu o cara de cima. Eita, meu time também tá morto. Pera aí, galera. Pera. Caralho, cara. Que que é isso? Que tanto de gente. Mano, eu tô chamando... Ah, minha esquada não vai vir, não, véi. Eu vi um cara passando ali ou foi impressão minha? Deixe o volante comigo. O cara aqui embaixo. Mano, não morreu. Como assim, velho? Como que o garoto morreu? Ah, atrás dele. Ah, atrás dele. Tá aqui dentro. O que que tem de bom? Não tinha outro. Eu acho que o outro tá dentro dessa casa aqui. Eita, o cara tá do meu lado, mano. Ainda bem que o cara marcou. Nossa, ainda bem que esse cara marcou, mano. Ele ia me pegar a costa. Eu acho que tem cara ali dentro, sim, mano. Aquela... Opa. Sabia que tem cara ali. Nossa, mas eu pinto também, hein? Opa. Ai, coça, 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 coça. Nossa, mano. Não. Vem, 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 vem. Eu vou sair correndo, vou ter que sair correndo. Vou ter que sair correndo, vou ter que sair correndo. Minha squad vai toda morrer. Mata esse cara, pelo amor de Deus, gente. Mata esse cara, mata esse cara. Ai, eu sabia que ia vir... Ai. Caramba. Mano, eu vou ter que meter o pé. Vou ter que vazar. Tá muito aberto, mano. Ai, finaliza o cara aí. Esquece eu. Esquece eu. Ah, temos 5k, mano. Eu não sei se eu compro outro kit. Se eu não tivesse kit, eu ia morrer. Eu não sei se eu compro... Eu vou juntar mais dinheiro, vou comprar tudo, mano. Eu vou comprar os caras também. Vou ressuscitar mais um, porque aí eu uso eles de escudo. Ressuscitar o outro também? Pronto. Ai, que? Que que foi isso? Ai, carro atrás. Não morreu? Caramba. Roubou. Vou ter que ir lá. Pinei, pinei, pinei. Pinei, pinei. Eu mereci morrer. Eu mereci morrer. Tá quase. Caramba, cara. Mano, sério que o pessoal... Meu time vai ficar todo mundo aqui dentro da minha casa, cara. Eu comprei ela. Eu tô pagando IPTU, mano. Nossa senhora. Coitado. Olha o cara ali. Ai, errou. O cara ali atrás, hein. Nossa, o tanto de cara. Tô vendo nada. Vou tirar da MP7 mesmo. Ele vai morrer no gás. Tem um cara nessa casa aqui, ó. Ele vai morrer no gás. Caramba, essa MP7 pega de longe, hein. Vai acabar minhas balas. Dali que eu tenho que guardar uma caixa de balas. Sai da minha frente aqui. Esse cara não achou que ia ganhar... Que ia sair de lá, né, mano. Tá muito longe. Mano, tem cara aqui dentro da casa ainda, velho. Boa. Será que tem mais? Não, não, não. Nossa, mano. Me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Não, me salva, pelo amor de Deus. Me salva, me salva. Me salva. Me salva, me salva. Me salva, me salva, me salva. Vai, 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 meu filho. Vai, 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 vai. Tá tudo certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou... Eu vim que é lá no gás. Complicou aqui, hein. Vou... Vou ter que ir, né. Já tô nada, é derrubado, que o cara vai ressuscitar ele. Pra cá, pra cá, pra cá, pra mim, pra cá. Vem comigo. Fica quieto aí. Car se aproximando, realocando a zona segura. Chegou a hora. Vida ou morte. Vamos ficar por aqui perto. Contato. Olha o cara na esquerda. Mano, é o último. Acabou a minha bala. Rapaziada, eu joguei o fino. Se falar que eu não joguei o fino, mentira. Gostei desse squad. Gostei, gostei. Carreguei eles um pouco. Mano, ainda bem que aquele cara me ressuscitou no final, mano. Ainda bem, 21 kills. Eu não bati meu recorde. Meu recorde é 32. Os caras tão me convidando lá. Gostou de ser carregado, né? Deixa o like se gostou, deixa o like se não gostou. E é nóis, mano. Dá o like aí. Não esquece. Comenta aí qualquer coisa aí. Correspondo sempre todo mundo no comentário, tá bom? Tamo junto.